Procurei De amar sem ter a quem amar E caminhei lugares sem te encontrar Sei que errei, perdi e chorei Mas você chegou e trouxe a paz pro coração, eu sei Transformou meu mundo e me mostrou o amor que eu deixei Sorte a mim aqui, a vida muda Muita coisa o tempo cura E me fez e veio E veio Amor E traz a cor pro que era preto e branco Que eu vou te desenhando Vem Amor E traz calor Pro frio que vem chegando Que eu tô Te esperando Procurei Algum lugar pra descansar Me cansei De amar sem ter a quem amar E caminhei lugares sem te encontrar Sei que errei, perdi e chorei Mas você chegou Mas você chegou e trouxe a paz pro coração, eu sei Transformou meu mundo e me mostrou o amor que eu deixei Solte a mim aqui Solte a mim aqui A vida muda Muita coisa o tempo cura E me fez e veio E veio E veio Amor Amor E traz a cor Pro que era preto e branco Que eu vou Te desenhando Vem Amor E traz calor Pro frio que vem chegando Que eu tô Te esperando Vem Vem Amor E traz a cor Pro que era preto e branco Que eu vou Te desenhando Vem Amor E traz calor Pro frio que vem chegando Que eu tô Te esperando Vem Amor Amor E traz calor Pro frio que vem chegando Que eu tô Te esperando Vem Amor E traz calor